Essa é a linha de seladoras automáticas, horizontais ou verticais, com o datador ou sem datador. Com essa seladora você ganha tempo e reduz mão de obra, podendo embalar até 20 mil saquinhos por dia, somente com um operador. Você consegue ajustar temperatura e velocidade, assim você pode usar qualquer saquinho. A seladora com datador pode fazer dois processos em uma só operação, sela e data. Tudo com impressão resistente e segura. Além de selagem perfeita das mais variadas embalagens, seja de produtos sólidos ou líquidos, os modelos verticais possuem regulagem de altura. Você pode usar saquinho de 10 centímetros ou até 45 centímetros de altura. Com a seladora Cetro é assim, economia no tempo, economia na mão de obra e muito mais qualidade na embalagem. Cetro, qualidade comprovada por quem entende do assunto.